Meus amigos e minhas amogas, imaginem vocês 11 mil obras, 11 mil obras, 11 mil obras, rodovia, ferrovia, ponte, rodoanel, duplicação, ampliação, hidrelétrica, termoelétrica, tudo quanto é tipo de obra, obra de saneamento básico, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, 11 mil obras dos mais diversos tipos. Agora imaginem que essas obras simplesmente desapareceram, não existem mais, deixaram de estar no plano físico para entrar no plano metafísico, misteriosamente sumiram, sumiu, o milagre ou a maldição do sumiço inexplicado, inexplicável, é isso que aconteceu sem nenhum tipo de fiscalização e por enquanto sem nenhum tipo de penalização no governo Bolsonaro. Não tem mais corrupção no governo. 11 mil obras simplesmente sumiram, desapareceram do banco de dados do governo federal, do Ministério da Economia. E eu vou explicar o curioso caso das 11 mil obras que sumiram logo depois que você fizer aquela duplicação pra possibilitar a vida de mão dupla no botão de se inscrever no canal. Logo depois que você fizer aquela eclusa, aquele elevador de peixes ou escada de peixes para possibilitar a piracema de maneira artificial no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Muito bem, governo Bolsonaro, né, aliás, vamos voltar um pouquinho. 2018, 2018, o governo Temer, 2018, o Ministério da Economia tinha um, o Ministério da Economia não, né, o Ministério do Planejamento na época, tinha um mapeado, né, e isso confirmado pelo Tribunal de Contas da União, 38.412 obras paradas. 38.412 obras paradas. 324 bilhões de reais em investimento parado. Até aí, tudo bem, né? Tudo bem pra quem já tá acostumado com a desgraça brasileira, é obra parada mesmo, é dinheiro sendo jogado no lixo, tá tecnicamente mal formado, não tinha o projeto, ou então custou mais do que o projeto original, ou então simplesmente tinha roubalheira aí e mandaram paralisar, ninguém tocou a obra, não tinha seguro, a gente não tem performance bond, eu tentei incluir na 8666, né, eu tentei incluir nova lei de licitações, não consegui, infelizmente, mas até aí a gente tá acostumado com obra parada no Brasil, né, obra parada no Brasil é o quê? É terça-feira, é quarta-feira, é mais algum dia da semana só comum, né, o brasileiro é tão acostumado com obra parada. Agora vem o pulo do gato, o pulo do gato, o pulo do gato é o seguinte, o Tribunal de Contas da União agora só conseguiu localizar 27.126 obras paradas. Dessas 11 mil obras sumidas dos bancos de dados, 2.268 são financiadas diretamente pela Caixa Econômica, por um banco público, e as outras estão no orçamento da União, né, a União aí que junta os três poderes. Muito bem, em 2018, né, eram 10.666 obras do PAC, né, do Programa de Aceleração ao Crescimento, paradas, né, representavam então mais da metade dos projetos inacabados, recenseados na época e somavam investimentos federais de 180 bilhões de reais, né. Agora, de repente, esses 10.666, número da besta, se transformaram em 3.824 contratos, sumiram dados sobre 6.842 obras. Claro que o governo Bolsonaro não entregou tudo isso nesse pequeno período de tempo, claro que essas obras não passaram do status de inacabadas para acabadas. O que aconteceu foi que elas misteriosamente sumiram do banco de dados. E aí, o Tribunal de Contas da União, cumprindo muito bem o seu dever, aliás, é importante reconhecer quando as instituições funcionam, questionou o Ministério da Economia, falou, e aí, Ministério da Economia? É, tinha 11 mil obras aqui que eu lembro, se me falha a memória, né, tinha umas 11 mil aqui e tal, e aí, cadê? Né, que não tá mais. Aí o Ministério da Economia falou, olha, não tem obra, aliás, o Tribunal de Contas falou pro Ministério da Economia, tem obra aqui faltando, do Ministério da Cidadania, da Infraestrutura, de Minas e Energia, da Educação, da Saúde, do Turismo, Departamento de Obras Hídricas, de Obra Contra Seca, dos Projetos Especiais, Obra Contra Seca, aliás, Denox, que tá nas mãos do Centrão, Projetos Especiais, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, mãos do Centrão também, Sudeco, Empresas Estatais Infraérico e Codevasf, Codevasf, aquela do Tratulão, também, nas mãos do Centrão. E o Ministério da Economia simplesmente respondeu, não sei, pergunte para os responsáveis de cada uma dessas pastas. A Economia, agora, também possui o Ministério do Planejamento, que se transformou numa Secretaria Especial de Planejamento, que deveria juntar todos esses dados. Então, a gente já tem uma negligência do Ministério da Economia nesse ponto. Agora, onde foram parar essas obras? Não sei. Onde foi parar o dinheiro investido nessas obras? Não sei. Por que o governo Bolsonaro apagou essas obras, né, sumiu com essas obras do Banco de Dados, do Ministério da Economia, que antes tinha todos esses dados? No meio do turbilhão de notícias em que a gente vive, esse tipo de coisa pode passar despercebida. Mas não pelos olhos deste relator do Plano Anual de Fiscalização e Controle. Aliás, Plano Anual de Fiscalização e Controle, que vocês, né, para falar um português fino, exauriram ou não? Exalaram coliformes fecais enquanto não estavam em inércia, pelo contrário, estavam em movimento de caminhada. Foi isso que vocês fizeram em relação ao meu relatório do Plano Anual de Fiscalização e Controle. Que eu fiz um vídeo para vocês incluírem instituições para serem fiscalizadas, para a gente ir lá com visita técnica, ir lá investigar, né, para a gente pedir as contas, pedir os extratos. E simplesmente foi um dos vídeos menos vistos da história do canal, né. Ou seja, quando é para você exercer o seu poder de cidadão, de fiscalizar, quando eu estou te dando o poder, estou dando nas suas mãos, o canhão de fiscalização da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Mas enfim, vamos incluir o sumiço dessas obras no nosso plano e vamos, junto com o Tribunal de Contas da União, cobrar o Ministério da Economia e cada uma dessas empresas estatais e desses ministérios setoriais. Onde é que estão essas obras? E por que misteriosamente, né, misteriosamente, boa parte dessas obras que sumiram estão em ministérios ou estatais comandadas pelo Centrão? Que coincidência, não é? Não é mesmo? Veja só. Vamos descobrir tudo isso com o Tribunal de Contas da União e aí veremos se nós temos um Xerox Holmes aqui. Um abraço e vamos fiscalizar tudo. Um abraço e vamos lá.